Olá! Você já usa o padrão BCF? Ainda não o conhece? Então vamos saber mais sobre ele. BIM Fórum Brasil explica. BCF. O que é, para que serve e como te ajuda. O BCF, ou BIM Collaboration Format, é um padrão que permite uma melhor comunicação dos problemas identificados no projeto em fluxos de trabalhos baseados em BIM. Ele é utilizado para facilitar a colaboração entre diferentes profissionais envolvidos em um projeto de construção. Isso é particularmente útil para gerenciar questões ou problemas identificados durante as fases de revisão e coordenação de um projeto BIM, facilitando navegar no modelo até o local do problema identificado e rastreando os apontamentos desde sua criação até o fechamento. Antes do BIM, quando se usava o CAD, era comum a marcação dos problemas identificados no projeto com pequenas nuvens e comentários diretamente nos arquivos de desenho, que eram enviados de volta aos projetistas para alteração. No BIM, todo em 3D e com arquivos muito maiores, essa prática não é eficiente. Enviar de volta ao projetista um arquivo que ele já tem com até centenas de megabytes só com algumas nuvenzinhas adicionadas não é prático. O que normalmente se faz quando usamos BIM é preparar relatórios, seja em PDF ou planilhas, listando os problemas encontrados e com alguma identificação de sua localização. O projetista precisa abrir e interpretar esse arquivo, reduzindo a eficiência da comunicação. O BCF surge então como uma solução para melhorar essa comunicação, trazendo as vantagens de ambos os fluxos de trabalho. O BCF trabalha de forma independente do modelo BIM, portanto é um arquivo bem leve que pode ser trocado entre os envolvidos. Além disso, esse padrão também tem uma versão para funcionamento em nuvem, sem arquivos, diretamente em um servidor online, que armazena, comunica e rastreia os problemas identificados, conversando diretamente com softwares de autoria e coordenação. O BCF documenta os problemas identificados com imagens, comentários e a localização de uma câmera virtual dentro do modelo BIM. Além disso, é possível realizar a atribuição de responsabilidade e incluir comentários de resposta no mesmo apontamento, permitindo a rastreabilidade das tomadas de decisão. Com o registro do status do problema, também é possível identificar facilmente o que está pendente ou o que já foi resolvido. Todas essas funcionalidades permitem que os usuários compartilhem e comuniquem problemas do projeto de forma muito mais simples e eficiente. O BCF é um padrão aberto, gratuito, simples e disponível nativamente ou através de plugins na maioria dos softwares de autoria e de coordenação de projetos em BIM. Ele foi criado pela Building Smart, a mesma entidade que desenvolveu o IFC. O BCF também pode ser utilizado nas etapas de construção e operação, registrando os problemas identificados nessas etapas com vínculo ao modelo BIM. Ficou mais clara a vantagem de adotar o BCF no seu empreendimento em BIM? Espero que sim! Nos vemos na próxima!